Saí do fundo do poço, nego Todos sabem eu sou o melhor de Belford, roxo, nego Muita fé pra quem desacreditou É que meu tempo vale grana, se quer quando eu te dou Nego sabe eu que queria um estilo Diretamente da bachada, eu tô ficando rico Minha chaga tá querendo aquilo Eu tô comprando tudo isso, nego, eu nem preciso Nego sabe que tu me para Dudu shot, desenhando e dropa numa bala Tão linda porque tá bachada Jogo leite nela, deve ser porque ela é gata Só eu chamo ela de falsa Se falar da senha, nego, eu te encho de bala Então nego sabe, você para Tua brigar não é comigo, é cata-namorada Na esquina da Itá, eu sou rei Lá na rua do final, eu sou rei Cristian Lucas cai, eu canto, eu já sei Quem seu bobo sabe que eu conto é de 100 Na esquina da Itá, eu sou rei Lá na rua do final, eu sou rei Cristian Lucas cai, eu canto, eu já sei Quem seu bobo sabe que eu conto é de 100 Saí do fundo do poço, nego Todos sabem eu sou o melhor de Belford, roxo, nego Muita fé pra quem desacreditou É que meu tempo fala em grana, se quer fome eu te dou Nego sabe, eu quero